Passei o dia na sombra do rancho Olá amigos de Guarapop e toda a região Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro E para a alegria minha, nossa e dos telespectadores O nosso programa está recheado de gente boa Na longa estrada da vida, como diz o saudoso Zé Rico A gente faz uma amizade muito bonita E eu conheci pessoas maravilhosas que hoje aceitaram devir gravar o programa Recanto Campeiro A Kate, o Cristiano e o Paulo E nós vamos de imediato começar a bater um papo com eles Se apresentar rapidinho e nós vamos de imediato com música Porque o pessoal gosta de música, né? O pessoal quer ver música, quer ouvir música, quer bater um papo lá Kate, prazer em receber você no programa Recanto Campeiro Igualmente, é você Me conta uma coisa, Kate Eu conheci você ali no Parque Estalone Porque você estava lá sentada, mexendo no seu celular Ou crescendo no afinado, no violão E daí eu passei por lá, o rapaz falou Olha, você ali tem os artistas Eu digo, opa, você tem artista Eu estou filando esses artistas no meu programa Kate, quantos trabalhos gravados você tem já? Dois Dois Esse que nós temos aqui, que é o... Como é que é? Volta e carona? Como é que é? Me dê carona Me dê carona Esse é o trabalho mais recente teu, né? Esse que nós vamos mostrar daqui a pouco Para os nossos telespectadores E você é naturada onde, Kate? Do Espírito Santo Você é lá do Espírito Santo E o que você faz perdido aqui pelo Sul? Arrumei um companheiro para cá, né? Cristiano, você é ocupado de tudo isso? Pois é, rapaz, é isso aí Prazer, Cristiano Prazer é meu Estou muito feliz, muito contente Agradecido a você Por essa oportunidade que você está dando para nós aqui No teu programa Obrigado a você e todo o pessoal que está assistindo em casa Enfim Um grande abraço, Cristiano Luz A todos vocês Você tem uma semelhança com um artista, né? Pois é, rapaz Gente, pra quem não sabe O Cristiano Luz Ele é o cover oficial no Brasil Do Chororó Quem não sabe Quem não conhece a dupla Chitãozinho Chororó Ele vai mostrar as músicas Ele gravou a música do Chitãozinho Chororó Música dele também Daqui a pouco nós vamos mostrar para o público também, né? Vamos falar um pouquinho mais Dos teus shows Como é que você faz os teus shows Como que contrata você Como que contrata a Kate Então nós vamos bater o papo ali E agora eu vou passar aqui para o seu lado Esse aqui, gente Esse aqui Tem história Paulo Batista Prazer em receber você no programa Recanto Campeiro Meu irmão Meu irmãozinho Esse sim Jesus te ilumine Deus ilumine cada senhor Cada senhora que estão assistindo a gente Um grande abraço A direção e funcionários da TV Ao meu irmão Paulo Ao meu grande ídolo O Chororó cover O Cristiano É um prazer muito grande Poder ter a felicidade De compartilhar Esse momento especial com ele Com a cantora Kate E você Você sabe que eu sou teu fã Há muitos anos Eu cantei em Guarapuava Em 92 Na época em que se podia cantar nos comícios Fizemos uma amizade grande Eu, você, Rony Santos Isaías É um prazer muito grande Um orgulho muito grande Só tenho a agradecer A esse Deus maravilhoso O Joacir Olim Pela felicidade que ele me dá De poder revê-lo E de saber que você não mudou Absolutamente Só mudou pra melhor Amém Continua sendo esse cara fantástico Esse cara amigo Esse cara família E que me emocionou Quando me viu Porque aquele abraço Que eu tanto precisava Eu consegui receber de volta Prazer enorme Estar com você Amém Paulo Quantos CDs gravados tem? O Paulo Batista O Paulo Batista tem seis CDs gravados Na verdade Se juntasse os seis Eu não sei se daria um Com certeza Daria bem mais de um Bem mais de um Daria bem mais de um Eu tenho seis gravados Agora nesse último Nós fizemos uma música Que o Brasil conhece Graças a Deus Com mais de um milhão de acessos Com a música especial A um dos grandes apresentadores Do Brasil Que eu sou apaixonado Que é o Carlos Massa O Ratinho Chama-se Paco do Ratinho E a música que me dá felicidade Que o Zé Carlos E o Jefferson O pessoal do Parque de Arajú Do Parque Estrela Dos parques de circo Me trazem a fazer show Chama-se Deixe o Paulo te amar Deixe o Paulo te amar Essa é a música que me trouxe Rodamos domingo Lá na Difusora Fiquei muito grátis Chorei Chorei Você sabe que Até o próprio Amado Até o próprio Amado Com 43 anos de sucesso Quando ele liga o rádio Que ouve a música dele Ele chora de emoção Porque é muito importante Daqui a pouquinho Nós vamos falar Com o Paulo O parentesco dele Com o Amado Batista Mas daqui a pouquinho Porque agora eu vou voltar Para o Cristiano Cristiano Quantos trabalhos gravados Você já tem? Quantos CDs gravados? Três CDs Três CDs gravados E sempre no estilo Esse estilo O sertanejo Gravando músicas Com certeza Da dupla Chitãozinho e Chororó E músicas tuas também Que você é compositor também Isso Tem várias composições Minhas No meu CD E de colegas Tem pessoal de Goiânia Aliás O Brasil inteiro Que me passa música Para mim Depois que eu tinha No programa do Ratinho No quadro Parece Mais Não É Onde eu emitei O cantor Chororó Da dupla Chitãozinho e Chororó Aí eu voltei Voltei a fazer um cover Do Chitãozinho e Chororó Na verdade Aí começou a fluir As coisas melhores Para mim E graças a Deus Nós estamos aí Trabalhando Estamos aí E para mim Que já estou há 14 anos No rádio aqui em Guarapá Foi uma alegria imensa Quando você se apresentou Para mim lá Eu vi o quadro Eu vi aquele cara Cabelo assim Poxa Tem algo Daí que você me falou A Kate estava do lado A gente acabou Se conhecendo E eu acho que Amizade não tem preço Com certeza Eu sempre digo Que amizade não tem preço Melhor coisa que Deus fez Exatamente Foi amizade E eu tenho certeza Que aqui Eu já posso considerar A Kate Cristiano E o Paulo Meus amigos Com certeza E com certeza Os telespectadores Vão ter amigos também agora Para poderem apreciar Aqui no programa Recanto Campeiro Vamos começar Com todo o respeito Nós temos pelas damas Cantar né Não Primeiras damas Na nossa programação A Kate Vai cantar O que você preparou A primeira música Kate Você está louco Você está louco Eu estou mesmo Você o mesmo Então com vocês agora No programa Recanto Campeiro Kate Com a música Você está louco Aqui na nossa programação Do canal 14 A TV Araucária Você está louco Você está louco Me deixar no sufoco Mas vou te dar o troco E você vai se dar mal Vou fazer pirraça Vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo Que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco Mas vou te dar o troco e você vai se dar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Sai de cima, para de fazer clima Dando mar de vítima só pra me conquistar Novinho, coitadinho Acha que com isso eu vou me apaixonar Se toca, não me provoca Porque eu não sou de ferro Você sabe que eu te quero, mas você tá devagar Decida, acorda pra vida Vai pra outra fila porque essa vai andar Cê tá louco, me deixa no sufoco Mas vou te dar o troco e você vai se dar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco Mas vou te dar o troco e você vai se dar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco Mas vou te dar o troco e você vai se dar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco, mas vou te dar o troco e você vai se dar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, Ket, de que que é essa música, Ket? Essa música é da cantora Janaína Janaína, eu regravei E daí agora você, regravou aí o teu trabalho, cê tá louco E eu vi aqui o Cristiano cantando junto, né? Dá certo lá, tá certo lá Eu tava conversando em off, você é natural de Leone das Marques, é isso? Sou de capitão Leone das Marques E hoje você mora em Vitorino Mora em Vitorino Vitorino aqui no Paraná, pra lá um pouquinho de Pato Branco ali É, aqui pertinho Já o Paulo já é lá do outro lado do Brasil Você deve ser lá de Goiânia O destino me levou Pra longe do meu catalão Quando eu parti alguém chorou Que triste recordação Sou Goiânia Goiânia, aí é bonito Tá certo Tá certo lá Paulo, seis trabalhos já E o Pacu do Ratinho Foi aquilo que Antes de nós falar do Pacu Qual é a música, assim, que hoje Nos teus shows Você não pode deixar de tocar? A música que eu não posso deixar de tocar Das minhas É O Deixo o Paulo Te Amar Foi a primeira Foi a música que me Me alevancou Que me Arrancou comigo Que saiu Porque O que acontece Como tem meu nome Aí eu falo no show Ah, seu nome O câmera também é Paulo Você é Joacir Ele é Cristiano Então Seu nome é Cristiano Então você tira o nome Paulo e coloca Olha pra tua namorada agora e fala Deixa o Cristiano te amar Deixa o Joacir te amar Aí virou aquela E os caras fazendo a sacanagem Um pro outro Que o brasileiro adora isso Entende? Acabou pegando E eu Às vezes eu tô Viajando E a galera rodando Mandando pra alguém Pra sacanear E E alguns Mandando pra outros Assim Também tem Tem A sugestão é boa Eu Antes do De nós rodar a Kate Que agora eu vou pular Vou rodar o Paulo E depois eu vou deixar Pra nós ensinar esse primeiro Boa com o Cristiano Aqui O teu parentesco Com o grande Amado Batista Cara Eu Foi bom Muito obrigado pela pergunta Muito inteligente Eu sou primo e irmão do Amado Sou filho do Matias E eu fico No começo da minha carreira Nós anunciamos Como todo mundo tem que ter Um porquê anunciar Nós anunciávamos Vem aí de São Paulo Primo e irmão do Amado Disseram no circo Qualquer lugar Aí continua Continuamos até Eu voltar A um programa Grande de televisão Depois eu fui Parei de usufruir Desse direito meu O Amado querendo Não querendo Alguns babacas Achando que não Que é o que não é Entendeu Sim Tranquilo Continuemos Parei com Anunciar Paulo Batista Porque todo mundo Quer ser você Mesmo Infelizmente Eu ainda não tenho O nome que eu gostaria De ter Mas não deixei De ser Primo e irmão Do Amado Deixei De anunciá-lo E continuo Se precisar Anunciando Porque Quem trabalha Com a verdade Gente Não tem medo De nada Gente Programa Recanto Campeiro Com vocês É contigo Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Você vai deixar Deixa o Paulo Te amar Então É com vocês Paulo Batista Programa Recanto Campeiro É o Brasil inteiro De sul a norte Na hora que eu te vi O amor em mim nasceu Fiz de tudo pra te conquistar Mas você desapareceu Viajo dia e noite Tentando te encontrar É só com esta canção Que eu posso te implorar Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Sozinha não pode ficar Se precisa de amor O Paulo tem amor pra dar Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha E é livre o seu coração O Paulo tem amor pra dar Você não pode dizer não Eu não sei mais o que faço É grande meu desespero Na internet gastei um pouco Nas rádios muito dinheiro Na TV eu até chorei Mas falei para o mundo inteiro Quem é que não faz loucuras Pra ter de volta o amor primeiro Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Sozinha não pode ficar Se precisa de amor O Paulo tem amor pra dar Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha E é livre o teu coração O Paulo tem amor pra dar Você não pode dizer não Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Se ainda está sozinha E é livre o teu coração O Paulo tem amor pra dar Você não pode dizer não Eu não sei mais o que faço É grande meu desespero Na internet gastei um pouco Nas rádios muito dinheiro Na TV eu até chorei Mas falei para o mundo inteiro Quem é que não faz loucuras Pra ter de volta o amor primeiro Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Sozinha não pode ficar Se precisa de amor O Paulo tem amor pra dar Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha E é livre o teu coração O Paulo tem amor pra dar Você não pode dizer não Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha E é livre o teu coração O Paulo tem amor pra dar Você não pode dizer não Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Sozinha não pode ficar Se precisa de amor O Paulo tem amor pra dar Deixa o Paulo Te amar Deixa o Paulo Te amar Se ainda está sozinha Sozinha não pode ficar Se precisa de amor O Paulo tem amor pra dar Bom demais da canta Tá aí Sentei de novo Sucessão, né, Paulo? Olha, na verdade Não é aquilo que eu gostaria que fosse Mas é o que Deus me deu Tem que agradecer sempre Sempre, sempre Mas pode ser você também Pode inverter o nome Deixa o Joacir te amar Deixa o Joacir te amar Deixa o Rolim te amar Aí é bonito Quando você brigar com ela Você já sabe Liga pra ela Com certeza lá Aí O câmera gostou também É o Paulo, né? É o Paulo, né? Gente boa, né? Quando ele brigar com o namorado Ele vai cantar pra ele Deixa o Paulo te amar Agora eu vou botar aqui pro Cristiano Cristiano, você já teve Como é que surgiu tudo isso? Você estava, de repente Num barzinho E alguém falou assim Poxa, mas você tem Um timbre Você tem A semelhança do senhor Foi assim que tudo começou E você já era fã da dupla Como é que tudo começou? Na verdade Na verdade Eu sempre fui fã Do Chitão de Chororó E aí o pessoal falava Você lembra um pouco eles A voz lembra um pouquinho E aí eu comecei a cantar as músicas Sempre gostei de cantar Desde criança Certo Aí foi aí que começou tudo E graças a Deus A gente está aí Eu vou fazer uma pergunta Não sei se você pode responder Se não puder responder Não tem problema nenhum Você já teve o prazer De estar tete a tete Com o Chororó? Sim, por três vezes já A primeira vez Foi na cidade de Curitibã De Santa Catarina Quando eu coloquei o pé no ônibus Assim para entrar Para conhecê-los Eles O Chororó falou O Chitão Olha o Chororó antigo aí E tal Nossa Foi Ele está emocionado Até hoje Me arrepia Pelo fato Do jeito que eles me receberem E ele já ficou bem Nesse sentido De ter uma pessoa Com uma semelhança Saber que você canta As músicas deles também Tanto é que ela estava junto Eles deixaram eu de lado Fica aqui do lado Junto com eles No sofá Lá no ônibus E daí queria tirar foto com ela Falou Não, não Tira com ele Eu nem gosto muito de vocês Falou Ela Ele é doente por vocês E daí esse cara ali Nossa Me deram o maior carinho Subi no palco Fiquei junto com eles Porque muitas vezes A gente diz um artista De renome Que é Chitãozinho Chororó Nossa De repente você diz Pô, para a gente chegar Até próximo deles Já é uma dificuldade Por quê? Porque Com certeza Tem fãs e fãs Hoje Hoje para mim Não é para mim Para o Brasil inteiro É considerado Uma das melhores duplas do Brasil Sim Eu assisti agora Faz uns 15 dias atrás Num programa de televisão Na Record Eu assisti O programa do Geraldo Luiz Ele fez um documentário Sobre Chitãozinho Chororó Sim Então O tempo que o pai deles Trabalhava com madeiras Tudo lá Então é legal Que vem de uma família Vem de baixo E tudo que vem de baixo Que tu não ganhou nada Porque na verdade De nada cai do céu A não ser chuva Trovões Pedras E tempestades Agora Eu dou valor Naquela pessoa Que ela vai atrás Do seu trabalho Do seu talento E você foi uma pessoa Que correu atrás também É A gente está correndo ainda Na verdade Mas com a graça de Deus Está dando muito certo E estou sendo bem recebido Então aqui no recanto Campeiro Aqui Crescendo luz Para vocês Na nossa programação Da TV Araucária O grande mestre do céu Nosso criado Quando nascemos É feliz Tal qual um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos algo em comum Porque nascemos Só pra cantar Disse o poeta O artista vai O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Diz o poeta O artista vai O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Quem canta os males Espanta A gente é feliz Tal qual um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos algo em comum Porque nascemos Só pra cantar Valeu Tá aí Crescendo luz Parabéns Bela interpretação A música Eu achei que era o chororó Não, Cristiano É, na realidade Podia ter Postado assim Cristiano Cristiororó Cristiororó Tá tudo inventado Exatamente Eu vou pro rápido Intervalo comercial E na sequência Na sequência Eu vou Já vai Preparando a resposta O ídolo teu O seu ídolo E o seu ídolo Opa Dois palitos Eu tô de volta No programa Recanto Campeiro TV Araucária É, Joacir Golim A falta de um único dente Não dá pra disfarçar E já é motivo de preocupação Imagina diversos Ninguém está livre de passar por esse problema A boa notícia É que implantes dentários Sem cortes Que permitem a colocação da prótese No mesmo dia Está disponível pra você Na Odonto Sam Não importa a idade O sorriso torna a pessoa Mais extrovertida Alegre E confiante Então venha para o Odonto Sam Dez reais Vai se divertir Durante três horas Em todos os brinquedos do parque E ainda assistir Os amarelinhos mais famosos do Brasil Os Minhos Baila Baila Você que está acompanhando o programa Recanto Campeiro Eu quero falar de um parceiro nosso Que é Volantes Carteli Manoel Rivas Quase em frente ali O Banco Bradesco Gente Volantes a partir de 80 reais Também temos volantes novos Em coros E recuperação de volantes Estou falando gente Olha só E esse aqui é o volante dos seus sonhos Vá lá Faça uma visita Volantes Carteli Manoel Rivas Em frente ao Bradesco No meu amigo Carteli Estamos de volta Com o programa Recanto Campeiro Você que curtiu o primeiro bloco Com o Paulo Batista Com o Cristiano Luz E com a Kate Faé Agora Eu vou fazer uma pergunta tradicional Pra vocês Em quem que o Paulo Batista Se inspirou pra começar A rodar o Brasil e cantar Na verdade Seria até um doido Se eu não me inspirasse na família Você está louco daí Daí eu ia dizer que você está louco Na verdade Eu cresci ouvindo No hospital Na sala de cirurgia Então mãe Quem é esse cara? Meu filho Esse cara É filho de uma tia De uma tia sua É seu primo Chama-se Amado Rodrigues Batista Então eu Se eu não fosse parente do Amado Eu também seria Não um Cristiano Charoró Cobra Mas seria um Paulo Batista Amado Batista Cobra Porque eu sou Tudo que o Amado faz Me faz bem As atitudes dele Ele é um cara fantástico Em tudo E eu sou realmente apaixonado Mas é meu maior Mido É meu melhor parente Porque é ele que Mesmo sem querer Ou querendo Ele me ensina a cantar Mas eu sou doente Por Julio Iglesias Ei Não andes comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Esse é o Paulo Batista Cristiano A mesma pergunta eu faço pra você Quem é? O ídolo A tua inspiração pra cantar Com certeza Não vai fugir Da resposta do Paulo Com certeza O meu ídolo na música É o Charoró Com toda certeza Eu me espelho nele em tudo Porque ele Eu leio e sei da vida dele É um cara que não bebe Não fuma E eu também sigo essa mesma Essa mesma vida dele Então eu vou dizer uma coisa pra você O Charoró eu conheço ele Já há bastante tempo O homem não fica velho Pois é E daqui 10 anos Se Deus quiser Nós vamos estar juntos E você vai ser a mesma pessoa Porque se você Se você Se cuida E eu acho muito importante disso Nós somos Assim muitos Sedentários de muitas coisas A gente Larga tudo Mas também Tu senta na casa Pega o telefone Liga lá Pizza Vem o cartão pra você pagar Cara É muita mordomia Que a gente tá Hoje a gente É escravo de nós mesmos A gente fica lá E é o descaso Nossa Então você cuida Mas eu tô com medo De morrer Eu tô fazendo Minha caminhada Exatamente Continua tua caminhada Lá Então Charoró Com certeza Kate Quem que é a pessoa assim que Que quando Você tá viva ainda Quando aparece Num show Ou vai na televisão Nossa Olha ali Eu quero ser Aquela pessoa lá Quem que é Você é fã De Kate Quem que tu te espelhou Pra ser a Kate Fahé hoje Antigamente Eu gostava da Martinha Martinha Da Jovem Guarda Hoje eu já me espelho mais Na Sula Miranda Sula Miranda A Sula Miranda Ela tem uma pausa Na vida dela E ela retornou Hoje ela parece que Ela canta gospel É isso ou não Não Ela voltou a cantar Sertanejão mesmo Aquelas músicas Sertanejão Porque foi aquela música Do Caminhoneiro do Amor Eu acho né É Lá foi um Gente Eu nunca Cara tu ligava o rádio Eu tava sorprendendo Que eu tava aquela música Gente do céu Claro Foi lá que Que realmente ela Surgiu pro cenário Foi com essa música né Kate Caminhoneiro do Amor Tanto que você Gravou Regravou essa música No teu trabalho de agora né Kate Sim Olha aí viu Que maravilha Então tá aí Você gravou Eu vou fazer assim ó Vou começar por aqui agora Paulo Nós temos que Sessão Tamanduá Nós chamamos Sessão Tamanduá Porque é a sessão abraço A hora que nós temos que mandar abraço Para os nossos Para os teus fãs Que tu tem bastante Queira ou não queira Tu tem muitos fãs viu Eu agradeço a Deus por isso Eu espero que eles sejam mais meus amigos Que meus fãs Um abraço a todos De Guarapuava Da grande região De qualquer lugar Desse país Que estão ligados na TV Araucária Que é muito forte A comunicação Mas em especial Ao pessoal do posto Guaraica Guaraica 2 Guaraica 2 Guaraica 2 Perdão São realmente Eu abasteço O possante lá E enfim E a todos os radialistas E programadores desse Brasil O que seria de mim Sem vocês Mas o meu maior abraço Especial Com todo carinho É a você Porque durante todo esse tempo Que nós nos conhecemos Você só mudou para melhor Que Deus continue Purificando-o Cada vez mais Para que você possa Abrir sempre as portas Do seu coração Da sua casa E também dos seus programas Para que possamos Juntos sermos mais fortes Amém Obrigado Aproveitando o gancho Do Paulo E mandar um abraço Para todos os radialistas Mesmo do Brasil Porque E todos os circenses E parqueiros também Com certeza Parqueiros Claro que nos dão Parqueiros e circenses Que nos dão a oportunidade Exatamente Radialistas Que sem eles Não existem cantores Lógico que hoje A mídia está muito grande Através desse sistema De Facebook Essas coisas Da internet Mas o rádio Ainda é o maior Meio de comunicação Sempre será Cristiano Sempre Você está lavando Uma roupa Mulher Está ouvindo rádio Você está Fazendo almoço Está ouvindo rádio A TV Já prende Exatamente Tem que parar O que está fazendo E o rádio Não está dirigindo Exatamente Viajando Está ouvindo rádio Exatamente E quero mandar um abraço Para todos os ouvintes De rádio E a TV Araucária Amém Um abraço Da Kate Um abraço Da Kate Tem que ser Um abraço Quente Da Kate É Um abraço Quente Da Kate Aí está Paulo Telefone para contato 11 Galera Presta atenção Posso mostrar? Pode Deve mostrar Esse aqui é o trabalho Esse aqui é onde está o Pacu É o Ratinho Olha Está aqui Esse aqui O homem está chique Mostrou até o Ratinho É uma homenagem É o Carlos Massa Grande comunicador Meu grande irmão Olha aí 11 Que é o DDD de São Paulo 958795820 Eu vou repetir E vou dizer para você Que eu quase apanhei Por causa disso O cara pediu Num programa de televisão Para eu divulgar O nome do telefone Eu falei muito rápido Eu achei que o apresentador Comunicador era eu E era uma mulher Ela quase me bateu Então eu falei para ela Eu só sei amar devagarinho Mas agora eu aprendi 11 Ei, liga logo Pelo amor de Deus Que eu estou passando fome 11 Olha Eu não sou o Cristiano Que está a sucesso Estou Pelo amor de Deus 11 958795820 O Facebook É Pacu do Ratinho Tá Porco Dio Vai lá Pacu Beleza Embaixo está ali O Paulo vai colocar lá O telefone Com o DDD E o Facebook do Paulo Que é Pacu do Ratinho Cristiano O teu telefone Para contato Vamos deixar O teu telefone Para contato Para quem quiser contratar Um show teu aí Levar Essa voz brilhante Que Deus te deu Obrigado Para os palcos da vida Meu telefone Meu telefone é 45 9 9107 8204 Esse é o Zap Também Vamos repetir 45 9 9107 8204 8204 8204 Tá certo A Kate Também vai passar O telefone dela Mas na realidade Eu vou ser bem sincero Quem quiser contratar A Kate Vai ligar Para o Cristiano Tu acha que a Cristiano vai deixar A Kate Sozinha Vai dar um show Aqui vai junto Se eu tivesse uma mulher Bonita assim Eu também não deixava A Kate O teu telefone Para contato Vamos lá Deve ser 45 também 45 45 9 9107 7886 E é o WhatsApp Também Tu tem A Kate Tem o CD dela ali Gente E olha só Agora eu vou mostrar Para vocês aqui Esgotou todos os CDs Do Cristiano Quando ele veio Para Guarapuavo É ou não é? Verdade Sabe onde é que ele foi fazer Mais cópias do CD Para entregar para vocês Telespectadores Na Grava o Bem No Sérgio da Mata Aqui em Guarapuavo Lá no irmão Sérgio Um abraço para o Sérgio Um abraço para ele Uma pessoa fantástica Que eu conheci Exatamente Aqui está só o Sérgio Trouxe para mostrar para vocês Que também tem o CD dele E a capa Vai sair amanhã ou depois Já vai sair Vai estar aí também Para divulgar Vai estar lá no Parque Salone Para quem quiser adquirir o CD Sérgio não é? Isso Grande abraço Para o Zé Carlos Lá do Parque Salone Enfim Toda a família Salone Que lá na verdade É uma família Trabalhando para servir As outras famílias Exatamente Um parque de diversões Abençoado por Deus Lá encontra o CD De vocês que estão vendo lá também? Encontra o CD Dá para comercializar lá dentro? Dá Com certeza Tá certo Então gente Vocês vão encontrar os CDs Do Paulo Do Cristiano E da Kate Lá no Parque Salone Que está armado Está armado o circo Às 20 metros No treino do cavalo Na Manoel Ribas Esquina com a Inácio Carpins Que está lá Instalado Todos os dias Das 19h às 23h E sábado Domingo e feriado Das 14h às 23h Parque Salone Do meu amigo Zé Carlos O Zé Tatu E está cavocando Tatuzinho do Paraná Quem não conhece Já ouviu falar Tatuzinho do Paraná E a cantora também Tem CD também É Vai vir aqui no teu programa Cantar também Vai vir cantar pra nós Ô Jacir Vamos aproveitar E mandar um abraço Pro Paulo Também fica atrás Das câmeras Exatamente Ele está lá Ele não aparece Mas está lá Das câmeras É o cara Se não é ele É outro Paulo É um Paulo bonito Não esse que está na frente Esse é lindo Tá certo Se não é ele A gente não fica bonito Exatamente Ele faz milagres Kate Vamos mostrar mais uma música Do teu mais recente trabalho O que nós vamos mostrar agora Para os nossos telespectadores Ninguém merece né Ninguém merece ficar Ninguém merece Aqui só vendo papo de vocês Música com a Kate Faé Aqui no Recanto Campeiro TV Araucária Canal 14 Ninguém merece Com vocês Kate O palco é seu agora Oi Não adianta vir falar comigo Sai pra que nunca te darei perdão Juro jamais quero papo contigo Pensei Pensei Tomei Essa decisão Você vacina quase toda hora Eu te perdoo e você sempre esquece Só acredita no que falo agora Eu falo sério Você nem dá bola O que você faz ninguém merece Eu te dei todo o meu amor O meu carinho Fui fiel por inteirinho E você não acreditou Me deixe em paz Prefiro seguir sozinho Quem sabe no meu caminho Apareça um grande amor Não adianta vir falar comigo Saiba que nunca te darei perdão Juro jamais quero papo contigo Pensei Tomei Essa decisão Você vacina quase toda hora Eu te perdoo e você sempre esquece Só acredita no que falo agora Eu falo sério Você nem dá bola O que você faz ninguém merece Eu te dei todo o meu amor O meu carinho Fui fiel por inteirinho E você não acreditou Me deixe em paz Prefiro seguir sozinha Quem sabe no meu caminho Apareça um grande amor Eu te dei todo o meu amor O meu carinho Fui fiel por inteirinho E você não acreditou Me deixe em paz Prefiro seguir sozinha Quem sabe no meu caminho Apareça um grande amor E você não acreditou Ninguém merece com a Kate Kate Faeh Kate é teu nome Ou é o nome artístico Kate? Nome artístico Nome artístico Cristiano É artístico ou é teu nome mesmo? É artístico Artístico também Paulo? Paulo Esse é verdadeiro É verdadeiro É uma curiosidade da gente Cristiano E por que Cristiano? Podia ser Paulo também O José Por que Cristiano Luz? Porque na verdade O meu nome de batismo É Valdemar E aí ficava meio esquisito Valdemar Luz Agora o meu sobrenome é Luz É Luz Aí mudou o Cristiano Luz ficou Isso Para dar uma mudadinha Não, não, mas ficou É legal mesmo Então Kate, pode falar o nome? O meu nome é Catarina E Kate é o meu apelido Que todo mundo me apelidou De Kate Kate Ficou Kate Paulo Vou mostrar mais um O que que tu preparou agora Para os telespectadores Não é o que ele preparou É o que nós queremos Não, é o que nós queremos É, na verdade Pacu do ratinho É, dizer que vocês querem o pacu, né? Você gosta de pescar Gente, pra quem não sabe Pacu é um peixe, viu? É verdade Porque tem duplo sentido Mas pacu É um peixe Tinha um papel higiênico Também a marca dele era pacu Verdade É, então Os caras colocaram o nome do papel higiênico Pacu Mas esse é o peixe O peixe do pacu E essa história Tem alguma coisa deverítica nessa história? É real alguma coisa Ou é cultura ficção? Não, na verdade O pacu do ratinho Ela é uma música Pacu É uma música De uma letra Melodia do meu irmãozinho Alexandre Reis Que também é cantor E a letra minha Eu sempre quis homenagear o ratinho De alguma forma Porque é um cara É um dos caras fantásticos Que eu conheço Igual a você E aí eu queria Homenagear fazendo o que? Eu sou artista Eu queria homenagear cantando Como ele gosta de sacanear os outros Eu também quis sacanear ele Gente, eu só fico imaginando Se o ratinho que tem O cara é conhecido mundialmente Mundialmente O cara fez uma música do pacu Em homenagem a ele Você imagina o dia que ele quiser Resolver fazer uma música Em homenagem a mim Que eu sou desse tamanhinho Se pra ele foi o pacu Imagina pra o que Que não vai sobrar pra mim Eu só fico imaginando Viu, se o nome inventa De fazer nada Eu vou fazer pra você Pra minhoca Pacu do ratinho Com vocês Programa Recanto Campeiro Aqui de Guarapava No Paraná Daqui a pouco eu vou passar Os horários certinho Que vai Pra você assistir Vai pro YouTube Tudo mais Com vocês Paulo Batista Pacu do ratinho Fui fazer uma pescaria Na fazenda do ratinho Mas ele muito sapeca Me sacaneou direitinho Foi pescar no lago norte Me mandou pro lago sul Ele pegava piranha Eu só pegava pacu Era pacu grande Era pacu pequenininho Tinha pacu largo Pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho E também amarelado Quando eu puxava o anzol Vinha até pacu rasgado Era pacu grande Era pacu pequenininho Tinha pacu largo Pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho E também amarelado Quando eu puxava o anzol Vinha até pacu rasgado O ratinho inteligente Pra pescar ninguém lhe ganha Enquanto peguei um pacu, ele pegou dez piranhas Mas já tinha combinado e vamos comer juntinho Quem não gosta de pacu come as piranhas do ratinho Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Foi fazer uma pescaria na fazenda do ratinho Mas ele muito sapeca, me sacaneou direitinho Foi pescar no lago norte, me mandou pro lago sul Ele pegava piranhas, eu só pegava pacu Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado O ratinho inteligente, pra pescar ninguém lhe ganha Enquanto peguei um pacu, ele pegou dez piranhas Mas já tinha combinado e vamos comer juntinho Quem não gosta de pacu, come as piranhas do ratinho Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Era Paco grande, era Paco pequenininho Tinha Paco largo, Paco bem redondinho Tinha Paco vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até Paco rasgado Eita! Mas viu quando eu puxava e vinha algum Paco rasgado, você comia igual? Comia igual, sabe por quê? É fácil de vocês entenderem, para não maliciar O cara tinha tanto Paco no Rio que ele jogou o anzol e não pegou na boca Pegou do lado, aí rasgou o lado do Paco Exatamente, não, é isso aí Para não maliciar Não, não, porque tem muita gente que o Paco é um pente e gostoso de comer, né? Gostoso O meu show é amor e humor Eu canto o Paco, aí de repente, por exemplo, o Maio está aí E eu canto Mãe, onde a senhora está? Mãe, onde andam meus irmãos? Eu estou aqui cantando Para esquecer a solidão Aí eu saio do tédio e vou Andava cutucando atrás É uma briga Você ia na frente e daí eu, Cristiano, mas ia cutucando atrás E eu adorava Adorava Nossa, tu nem imagina Não, esse aí é Era no sítio, lá do Paulo, né? Que tem bastante animais É, o animal chamado Tucano Tucano É, esse aí é aquele bichão, aquele canão grande Não vão pensar que eu sou câmera, né? Não, não, exatamente Mas que barbaridade Cristiano Vamos mostrar mais um Vamos lá Para os nossos telespectadores Pago dobrado Pago dobrado Gente, tem gente que nem paga E tem outros que pagam dobrado É ou não é? Mas eu quero que pague, meu Eu não fico Eu só não creio Com vocês Cristiano Luz Pago dobrado Eita, caí Segura agora, Flava Mais uma na mesa, oito Vai, ó Aí Segura Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou atenção E se for dinheiro Eu barrago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender Eu lhe dou liberdade Se ele sugou pranto Eu lhe tirador Já estou dispada Lhe dar minha vida Para não perder Essa guerra de amor Deixa cair, meu amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou atenção E se for dinheiro Eu barrago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender Eu lhe dou liberdade Se ele sugou pranto Eu lhe tiro a dor Já estou dispada Lhe dar minha vida Para não perder Essa guerra de amor Alô, alô Guarapuava É nesta quinta e sexta-feira Diga vinte e dois E diga vinte e três de fevereiro Grande show Com os Mínios Os Amarelinhos mais famosos do Brasil É no Parque Estalone Continua a super promoção Você paga somente dez reais Vai se divertir durante três horas Em todos os brinquedos do parque E ainda assistir Os Amarelinhos mais famosos do Brasil Os Mínios Vai, vai Para pacientes que buscam o sorriso perfeito Autontoção oferece a mais moderna técnica de tratamento em lente de contato dental Com o máximo de naturalidade e beleza Para melhorar a autoestima dos pacientes É um poderoso recurso para aumentar a estética do seu sorriso Por meio de formato, tamanho e cores nos dentes E está ao seu alcance na Autontoção Autontoção Sempre trabalhando para o seu melhor sorriso Olá, queridos amigos! Queridos telespectadores da TV Araucária Vocês que estão acompanhando aqui O programa do Joacir Que Deus venha abençoar a sua vida A sua família Que Deus venha iluminar a sua casa Derramar o Espírito Santo Sobre você Sobre a sua família Nós estamos na campanha da espada de São Miguel Arcanjo Que tem abençoado a vida de tantas pessoas Porque São Miguel tem travado essa batalha espiritual Para defender os seus devotos Vamos acompanhar agora depoimento de uma pessoa que veio E teve a sua vida abençoada aqui no Santuário Ortodoxo São Miguel Arcanjo de Guarapuava Vamos acompanhar A bênção que eu recebi foi a minha cura A minha libertação O que aconteceu, filhão? Quarta-feira eu vim na novena E daí o senhor falou que era para comprar a vela de São Miguel Arcanjo A preparação de São Miguel Arcanjo Da campanha Da campanha de São Miguel Arcanjo Eu comprei a vela e levei para casa Daí quinta-feira Eu era duas e meia da tarde Eu estava em casa armando Daí foi duas e meia eu comecei a passar mal Me senti mal Eu sempre tinha uma dor embaixo dos fios de costela Dava aquela dor horrível E daí duas e meia da tarde eu comecei a passar mal Senti mal Daí quando foi três horas da tarde Eu peguei, fiz a minha oração para São Miguel Arcanjo E rezei E acendi a vela Fiz o crescimento E durante as horas que a vela estava queimando Eu passei mal Como que era esse passar mal? Era uma dor? Como que era? Uma dor horrível, cada vez mais forte, sem cessar E daí eu pedi ajuda Digo, São Miguel Arcanjo, me ajuda Arranca todo esse mal pela raiz Porque eu não aceito isso na minha vida E depois das seis horas da tarde Que terminou de queimar dela Daí foi passando Daí eu senti de novo outra dor forte Eu fui ao banheiro E daí Deus me operou Que eu exprimi tudo aquele sangue Apisvado que estava por baixo da minha costela Saiu todo o sangue Saiu todo o sangue preto Foi um milagre Foi um milagre Amém Obrigado, filha Muito bem Após esse lindo testemunho Eu quero fazer um convite muito especial A você que está desanimado A você que está sofrendo A você que está aí De repente Passando por uma luta Passando por um problema A palavra de Deus nos diz Tudo é possível ao que crer Você crê? Você confia? Se você confia Você vai dar um passo de fé Ou neste domingo Às sete e meia da noite Ou na quarta-feira Às sete e meia da tarde Às sete e meia da noite Se você precisa De um atendimento De um direcionamento Basta você chegar um pouquinho antes E nós estaremos ali Te atendendo Rezando por você Porque nós cremos Nesse poder de Deus Nós cremos Nessa bênção Que vem do Senhor Que vem da intercessão Do glorioso São Miguel Arcanjo Então eu convido você A sua família Avenida Sebastião De Camargo Ribas Sete e meia quatro No bairro Bom Sucesso Ao lado da Autopeças Bom Sucesso Domingo Deus o São Miguel Arcanjo Diante da vossa intercessão Nós vos pedimos agora Abençoe cada filho Cada filha Cada telespectador Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe Você e toda a sua família Um beijo bem grande Um beijo bem grande A cada um de vocês Gente o programa Recanto Campeiro Está chegando ao final E a gente só tem que agradecer A todas as pessoas Que nos assistem Que nos critiquem Eu sempre digo assim Que as críticas Para nós É muito valiosa Com certeza Principalmente Quando é uma crítica construtiva E se ela não for construtiva A gente vai procurar melhorar É verdade É ou não é Cristiano Então tem que ser Vamos mostrar mais uma Cristiano O que você vai cantar agora Cristiano? Homenagem a Sula Miranda Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor É Pai Seu É Pai Seu Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada Com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela encerração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudade Que a sua viagem logo chegue ao fim E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade Na chegada E vem e vai Mais uma jornada Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Nessa estrada E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudade Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida E a minha vida Vai com ele Nessa estrada Show de bola Tá aí então Caminhoneiro do amor Na voz da Kate Fae Aqui na programação Na TV Araucária Canal 14 Paulo, vem imediato Paulo Para nós encerrar A tua participação Que não teria mais uma hora Duas horas Para bater papo Para conversar E música lá Vamos encerrar A tua participação Depois tu vai dar as considerações finais Qual é a música que você preparou Para mostrar Agora eu vou fazer uma homenagem Sim Ao maior vendedor De discos do Brasil Que pra mim A felicidade é da minha família Amado Batista Aí Paulo.com Pode ser? Pode ser Vamos lá então Vamos falar de amor agora Exatamente Deixa cair Maraguana Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para pauloarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para pauloarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amada amante, uma namorada Que quer uma amiga, uma companheira Que quer uma amada amante, uma namorada Que quer uma amada amante, uma namorada Estando ao meu endereço Estando ao meu lado, não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para pauloarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem maduro Sou homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Aê, bonito! Tá aí, grande música Gente, você se emociona quando canta a música do... Na verdade... Do teu maior ídolo, ou seja, do meu também Porque eu também sou fã Na verdade, por ser da minha família E por eu viver há tantos anos longe de casa Eu me passo um filme na cabeça Os meus 11 anos Trabalhando na roça E sofrendo lá em Catalão Eu fugi de casa com 11 anos Tô a 35 e não voltei mais Por isso, às vezes tem gente Que nem acredita que eu estou vivo ainda Mas graças a Deus estou aqui lutando E fazendo amigos que nem você O Cristiano Aqueite O próprio Paulo O Câmara E acreditando que um dia Deus Deus dê uma chance pra todo mundo Eu também sou filho dele Senhor, por favor, me ouça Preciso da minha Também quero ser feliz Valeu, valeu! Tras palavras Cristiano, é com você agora, né? Opa! Agora vamos encerrar o programa Praticamente aqui Com meu amigo Cristiano Luz O que você preparou agora? Agora vou cantar uma música inédita Minha que chama Será que fui eu? Será que foi você? Então já que Será que foi você? Eu vou sentar então E aí eu volto pra encerrar o programa Encerrar já? Então eu vou fazer o seguinte, gente O Paulo já está dizendo que Nós já estamos no limite Paulo Faça o favor Kate Pra nós encerrar aqui Paulo De coração Muito obrigado pela tua participação E volte sempre que você puder E quiser No nosso programa Aqui você é da casa E eu fiquei muito feliz De você aceitar o convite E vir cantar e mostrar O teu talento As tuas músicas Para os telespectadores Do mundo inteiro Eu só tenho que agradecer a Deus Por poder cantar E por ter a felicidade E ter você como amigo Quem tem você como amigo Tem mais que um tesouro Tem um pai Tem um irmão E você sabe O que eu estou falando de coração Deus pague você E voltarei quantas vezes Você quiser Você manda No nosso trabalho Na nossa carreira E na nossa amizade Obrigado Paulo Sucesso Que Deus te abençoe Para todos nós Cristiano Eu quero te agradecer Muito obrigado Por você deixar Os teus rapazeres Ali que você estava trabalhando Vim para cá Trazer o teu talento Mostrar o teu talento E fazer Eu fiz mais um amigo Tenho certeza disso E você Queria falar para o Paulo Aqui O programa está A tua disposição A hora que você quiser Vir trazer Joacir Estou passando em Guarapá Vou gravar uma música nova Fiz uma música nova Gente Fica à vontade Você também é de casa Fique bem à vontade Para as tuas considerações finais Obrigado a você Joacir Que Deus abençoe você E a tua família toda Amém Obrigado pela oportunidade Que é isso Quando você precisar Você pode chamar Que a gente vem de pronta De coração Aberto Porque você Aliás Todos os programadores E pessoas de televisão E rádio Que recebem a gente A gente tem que agradecer Não tem nada do que reclamar Nós temos que agradecer Nós não largamos O nosso afazer O nosso afazer É cantar e levar alegria Através das nossas canções Espero que o povo de casa Tenha gostado Nossas músicas são simples Nosso jeito de cantar É simples Mas a gente faz com coração Com muita fé em Deus E com aquele carinho muito grande E respeito pelo povo Que está assistindo E o povo que vai assistir O nosso show também Obrigado Joacir Obrigado mesmo Obrigado Quente Muito obrigado mesmo Por você ter vindo aqui Trazer O teu trabalho Mostrar para o público De Guarapava e toda a região Porque até então O Paulo A gente já conhecia ele De nome E eu sempre rodava as músicas de lá Mas vocês estavam No anonimato aqui em Guarapava ainda Porque a gente não tinha o trabalho de vocês Mas agora a gente já vai ter E vamos começar a rodar O trabalho teu O trabalho da Quente Obrigado Lá na rádio também Muito obrigado por ter vindo Sucesso para você Que Deus te abençoe E olha E segura esse pião aqui Se tu não segurar esse pião Ele vai pular Do cavalo Daí tu não pega mais Perigoso Perigoso Pulsar pela corda Exatamente Obrigado Eu que agradeço você Por ter convidado a gente Para vir Foi um prazer enorme Obrigado E agradecemos o câmera também O Paulinho Um abraço Para o câmera Não cortando a Kate Eu queria fazer uma ressalva aqui Que esse ano Aconteceu um negócio Muito fantástico na minha vida E até eu não queria Estar falando Porque nós vamos fazer Um lançamento a nível nacional E Esse ano Dois meses atrás Entrou em contato comigo Um pessoal de São Paulo Tu quer dizer esse ano 2017 Aliás 2018 Já nesse ano Aliás 2017 Final de 2017 Começo de 2018 Certo Entrou um pessoal Em contato comigo Até achava que era mentira Coisa assim Eles me viram cantando Em alguns programas de televisão Que é o programa do Alice Que eu já participei E daí Não sei se você lembra Da dupla Ruxinal e Sabiá Lembro Aí Como faleceu o Sabiá Que fazia a primeira voz Que lembra um pouco A minha voz Entrou em contato comigo O pessoal da Produção do Ruxinal e Sabiá E o Ruxinal Estava sem parceiro Aí entramos em contato Nós dois Começamos a se falar E esse ano Eu vou ser O Novo Sabiá Gente É um projeto novo Aí pessoal Você falou Para me segurar Pela corda Eles tem Na verdade Eles tem Dez discos de ouro Que ganharam no Brasil Pessoal muito conhecido Eu fiquei muito feliz De você falar isso Até eu nem queria falar Mas porque ainda não lançamos Mas já está tudo projetado Vamos com a gravadora pronta Já Vamos lançar um CD Com cinco músicas Já estamos gravando Em estúdio em São Paulo E vamos fazer os 20 sucessos De Ruxinal e Sabiá Será que eu vou ganhar Teu prazer de ganhar um CD? Com certeza Eu nem quero que aconteça As coisas Se eu não continuar sendo O mesmo Cristiano Luz Que eu sou com você Com o Paulo Com qualquer um Parabéns Ele sabe que eu cobro também Sucesso Sucesso pra você Então está aí gente A segunda voz Vai ser em breve Gente Então A gente só tem que Agradecer ao pai lá de cima Por nos dar essa oportunidade Você com certeza Deve ser um dos primeiros programas Que você está anunciando isso É com certeza É o primeiro programa Que eu estou anunciando É o teu Porque eu não participei De outro Depois que nós damos o projeto E o Cristiano Luz Eu quero saber daí Como é que vai ficar o Cristiano Luz O Chororó Cover Cristiano Luz Vai continuar Fazendo o meu trabalhinho Mas a nível nacional agora É Ruxinal e Sabiá Cara Quem pode pode né Que Deus ilumine Eu não sei da emoção que eu estou Pois é Cara é sucesso E tenho certeza Obrigado E eu quero vir com o Ruxinal aqui Aonde você estiver lá no cantinho Tu vai dizer assim Lá em Guarapá Eu tenho um amigo E pode dizer que eu vou ficar torcendo por você Mais do que eu já estou torcendo por você Muito obrigado Que Deus abençoe Quente Agora tem que ter duas cordas Agora não é uma corda só Agora são duas cordas Acho que vai precisar corrente Vai ter que amarra um no pescoço E um no pé Vai precisar corrente Obrigado mesmo Aquela música A Rainha do Paraná Eu cantei na TV Aparecida No programa do Kleber Que maravilha Olha aí gente Então nós estamos aqui rodeados de artistas O único artista que está aqui Que não é artista sou eu O mais artista Você não é o mais artista Não senhor Porque eu sou o mais Eu levo o nome de todos os artistas Obrigado mesmo Que a gente sucesse para você E a hora que estiver em Guarapava Passe para o Guarapava Vou tradicionar no meu WhatsApp também lá Para você me mandar as músicas Quando tiver música nova Me manda para mim Vamos estar sempre em contato lá Vamos entrar com o Cristiano Luz Será que fui eu Agora O Sabiá que ainda está na gaiola Depois ele vai se ressortar Com vocês Para encerrar o programa Domingo que vem De uma outra querência Estou de volta Obrigado meu Deus Obrigado você meu amigo Fique com Deus É com ele que eu vou Semana que vem eu estou de volta Tchau gente Valeu Obrigado Paulo Cristiano Kate Valeu Tchau 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 Chaca aí Dormiu fora de casa Até agora não apareceu Liguei no seu celular Não me atendeu Telefone desligado Ou deve estar fora de área Coração vai apertando Sem saber o que fazer Eu vou enlouquecer Já te procurei Por todos os lados Nenhum sinal de você Será que quem errou Fui eu Será que foi você Esse ciúme doentio Está separando a gente Eu já não sei mais o que vou fazer Será que quem errou Fui eu Será que foi você Que entreguei De corpo, alma e coração Fiz o possível Fiz o possível e o impossível Pra não te deixar Na mão As portas estão abertas Pra você voltar E tampar essa ferida No meu coração Será que quem errou Fui eu Será que foi você Já te procurei Por todos os lados Nenhum sinal de você Será que quem errou Será que quem errou Fui eu Será que foi você Esse ciúme doentio Está separando a gente Eu já não sei mais o que vou fazer Será que quem errou Fui eu Será que foi você E entreguei De corpo, alma e coração Fiz o possível e o impossível